Já pensou em trabalhar em uma multinacional gigantesca como o Mercado Livre e o Mercado Pago sem ter que sair da sua casa com oportunidades para diversos lugares do país e do mundo, tanto para trabalho presencial como para trabalho home office? O Mercado Livre e o Mercado Pago estão com muitas vagas abertas. Agora, no momento que eu estou lançando esse vídeo, são mais de 700. Então vale muito, mas muito a pena conferir, porque pode ser exatamente o que você estava precisando. Bora lá dar uma olhada nesse site para você não perder essa oportunidade. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Hel, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. E vai ser um prazer, Maiana, ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando esse tanto de novidade que sai por aqui todos os dias para garantir que você vai estar capacitado com o currículo brilhando para ocupar qualquer uma dessas vagas com os cursos que eu indico aqui diariamente, que são online, para você fazer sem sair da sua casa e sem pagar nada. Então, meus amigos, quase finalizando a nossa jornada home office, em que eu lancei vídeos todos os dias mostrando oportunidades de trabalho home office e presenciais de empresas gigantescas do país todo. Vamos hoje com Mercado Livre e Mercado Pago, empresas enormes que estão com muitas vagas abertas, gente. Muitas vagas mesmo, nas mais diversas áreas, tecnologia, comercial, administração, jurídico, para a parte logística, tem muita vaga diferente para os mais diversos setores, mais diversos níveis de capacitação e para os mais diversos locais também. Tem tanto vagas remotas como vagas para diversos estados do país, como vagas para outros países da América Latina. Muita coisa legal mesmo, pode ser o que você precisava para dar uma guinada aí na sua vida profissional. Então, bora lá dar uma olhada nesse site. Já adianto para vocês que não tem um prazo específico para essas vagas serem preenchidas. Então, se você se interessar por alguma, já corre para se inscrever e garantir que você vai conseguir participar desse processo seletivo. E, ao mesmo tempo, se não apareceu nenhuma oportunidade ainda para você bacana, atualiza o site que eles estão sempre colocando coisa nova lá, gente. Fiquei chocada, realmente, mais de 700 oportunidades abertas para poucas empresas, viu? Realmente, uma empresa com muito potencial de crescimento e entrar pode fazer toda a diferença aí para a sua jornada também. Então, bora lá conferir o site, quais são as vagas abertas, como faz para mandar o seu currículo e para participar. Olha aí, galerinha, página do Mercado Livre com todas as vagas que estão abertas agora no Brasil e no mundo, tá, gente? Muito bacana. Eu achei sensacional essa oportunidade. Olha o tanto de vaga que tem aberta, gente. 750 vagas abertas agora para quem tiver interesse em trabalhar no Mercado Livre e Mercado Pago. Você consegue até cadastrar o seu currículo e eles filtram aí e encontram vagas que tenham a ver com as suas capacitações, com as suas experiências. É bem legal também. E, de qualquer forma, você consegue buscar aqui por cidade. Tem vagas na Argentina, no Brasil, no México, na Colômbia, no Chile, no Uruguai. Vagas remotas também, tá, gente? Então, vale muito a pena dar uma olhada aqui. Eu vou mostrar aqui, de qualquer forma, um pouquinho e depois a gente foca nas vagas remotas. Mas, ó, tem vagas para vários lugares, gente. Ó, assistente de roteirização e torre de controle do Mercado Envios. Essa daqui é do Brasil. As outras que estavam direto aqui eram do Chile. Mas, ó, clicando em cima da vaga, você consegue ver aqui a descrição, ver o que você vai ter de responsabilidade, quais são os requisitos aqui que eles pedem. Isso varia de vaga para vaga, tá, gente? E tem até um jeito aqui de você conseguir fazer um teste e ver qual a compatibilidade do seu currículo com a vaga. Bem legal também isso. Achei bem bacana. Nunca tinha visto isso em outros sites. Mas, vamos lá. Foco aqui no remoto, então. Clica aqui, escreve remote. E aí você consegue ver as oportunidades remotas. Tem 17 agora no momento, ó. Supervisor para Mercado Envios. Essa vaga está aberta agora. Está em espanhol aqui nesse... Essa em específico está em espanhol. Mas você consegue ver aqui, ó, quais são as especificidades. Pode traduzir a página direto aqui pelo seu navegador. Tem mais aqui líder de equipe de logística, analista sênior de negócio de crédito. Ó, mais uma aqui remota também. Essa daqui pede formação em administração. As requisitos variam, né? Como eu já falei para vocês, isso varia de vaga para vaga. Tem para supervisor de processos. Tem algumas vagas em espanhol, gente, porque o Mercado Livre está presente em outros lugares. Então, essa vaga aqui, por exemplo, é uma vaga do México. Mas, como é para trabalho remoto, você pode se inscrever também. Aqui, ó, desenvolvedor júnior. Ih, gente, um monte de coisa diferente. Várias vagas. E eu vou mostrar aqui agora para vocês algumas específicos no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde eu moro. Tem em Caxias. Ó, galera, no Rio de Janeiro tem 189 vagas para as mais diferentes especializações, representante de logística, supervisor, assistente auxiliar de transportes. Ó, bem bacana aqui também. Essa vaga em específico pede ensino médio completo, domínio de Excel. Basicamente isso, tá, galera? Então, bem bacana. Se você não tiver uma graduação, tiver interesse em trabalhar aí no Mercado Livre, é uma oportunidade muito legal. Vocês podem ir descendo aqui, ó, e não para de ter vaga. Muita vaga é diferente. E para se candidatar, basta clicar aqui em Candidatar-se agora, nesse botão azul, e aí você consegue mandar o seu currículo e participar do processo seletivo. Muito legal. Vale super a pena, galera. Então foi isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. que essas oportunidades sejam úteis para vocês possam ajudar. Se você está gostando desse estilo de vídeo, já deixe seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você conhece alguém que está buscando oportunidades de trabalhar do conforto de casa também, manda esse vídeo para a pessoa. Tenho certeza que ela vai amar receber essa notícia. E, além disso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Me deixa muito animada para continuar postando esse tipo de vídeo aqui para vocês. Ah, meus amigos, e outra coisa que eu tenho falado todos os vídeos aí na jornada aí da... na nossa jornada do home office é que se você está em busca de alguma vaga específica, para alguma área específica, para algum lugar específico, me conta aqui nos comentários que vai me ajudar muito a guiar aí a busca por vagas para os próximos vídeos e ficar cada vez mais alinhada com o que vocês querem ver e estão buscando por aqui. Tá bom? Eu espero vocês amanhã, então, no próximo vídeo, com mais muitas oportunidades maneiras para turbinar o seu currículo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!